Ontem, infelizmente, a gente viu a história do Henri, uma criança de 4 anos que sofria maus tratos, enfim, foi espancada e veio à morte. Bom, o que fica de lição aí, infelizmente, numa história triste como essa? Preste atenção em tudo que o seu filho fala, em tudo que o seu filho relata, se ele sente medo em certos locais, se ele sente medo com a presença de algumas pessoas. Isso é fundamental. Por mais bobo que possa parecer o comentário da criança, prestem muita atenção. Infelizmente, a gente sabe que mais de 70% dos casos acontecem em casa, abusos, entre outras coisas. Então, é extremamente importante você conversar com o seu filho, ter a percepção do comportamento dele em determinados locais. Às vezes você fala que vai em certo local, a criança entra em desespero, a criança não quer ir, né? Nem sempre isso é mãe, a gente tem que observar esses sinais. A maioria dessas crianças vivem sob ameaça, então ela tem um medo muito maior do que acontece. Às vezes até a mãe, até o irmão. Infelizmente, já tive alguns casos de paciente, uma coisa muito triste. Uma coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção, certo? Então, tomem bastante cuidado, ensinem aos seus filhos o que pode e o que não pode, onde pode se mexer no corpo da criança, aonde se alguém mexer, que ela fale que está acontecendo algo de errado. Converse na escola, preste atenção no comportamento do seu filho. Triste, realmente é uma coisa que não... Enfim, quem tem filho sabe, é uma coisa desoladora. Nossa, é triste mesmo, tá? Eu trabalho como perito, então é uma coisa que acaba com o dia de qualquer um. Então, preste atenção aí nos sinais do seu filho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho